Eu vou começar a edição de hoje mostrando um reprodutor. Vou pedir para a nossa Karine, Lincoln, colocar na tela um touro que vai abrir com destaque a edição de hoje. O nome desse touro é o Pine Tree Pursuit. Esse touro tem material genético distribuído no Brasil pela CEMEX. CEMEX do Brasil. Aí está o touro holandês que teve um destaque que eu vou passar agora. Ele foi classificado como número um no índice de desempenho total das provas americanas em dezembro. O reprodutor, em função da sua participação na prova, se destacou como líder mundial no ranking dos reprodutores de raças leiteiras do holandês. O TPI avalia, por exemplo, a combinação do mérito genético do animal para as características de produção, de tipo e saúde. Tudo num índice só, combinando tudo. Ele classifica os touros pela sua habilidade em transmitir um equilíbrio dessas características. E aí a orientação é a seguinte, quanto maior for a classificação do touro, melhor será o desempenho do animal, da descendência desse animal. Muito bem, abrimos com esse destaque e vamos dar mais detalhes agora, porque eu vou conversar pela internet direto de Blumenau, em Santa Catarina, onde está a sede da CEMEX do Brasil, com o gerente de mercados, Cláudio Aragon. Muito boa tarde, muito boa tarde, Aragon. Prazer te receber aqui no Mais Pecuária. Parabéns a todos da CEMEX pela classificação desse reprodutor. Quais são os índices considerados para que houvesse essa classificação do animal? Boa tarde, Zaidão. Mais uma vez, um prazer estar aqui falando com vocês. E realmente um dia muito importante para a CEMEX. As provas foram publicadas ontem, que são as provas a cada quatro meses, é lançado um novo ranking dos touros holandeses e Gersen. E a CEMEX conquistou essa primeira posição com o touro por suite. O GTPI, como você muito bem falou, é um índice de seleção global que envolve características principalmente de produção de leite, gordura e proteína. Envolve características de saúde muito importantes no dia de hoje, como fertilidade das filhas, contagem de células somáticas, vida produtiva, ou seja, longevidade das filhas do touro. Além de considerar um índice muito importante no TPI, uma novidade, aliás, que é a eficiência alimentar. Então, hoje nós temos prova de eficiência alimentar dentro do rebanho do gado holandês. E a fórmula que engloba todas essas características a gente denomina TPI. E, obviamente, os touros ranqueados entre os 100 melhores touros em TPI, vamos dizer assim, é uma listagem extremamente importante para o mercado do gado de leite. E o per suite foi o primeiro colocado, ou seja, dentro desse índice ele foi o que obteve a maior pontuação, de acordo com as suas filhas, nas provas de dezembro desse ano. O Aragão, eu li que esse touro tem grande capacidade para transmitir mais gordura e mais proteína no leite das filhas, da sua descendência. O que representa uma genética dessa para uma vaca que vai produzir leite? Veja bem, esse índice, essa listagem é calculada em cima de touros que já tenham filhas comprovadas, ou seja, produzindo leite. Para você ter uma ideia, essas são algumas das filhas do per suite. A média de produção em 305 dias dessas vacas é de mais de 14 mil quilos de leite, com 4,9% de gordura, ou seja, é um valor muito, muito alto e é onde realmente ele se destaca. E o mercado mundial hoje está extremamente valorizado para a característica gordura, ou seja, gordura hoje é uma característica fundamental, essencial que o mercado global mundial está buscando. Então, quando a gente analisa a prova desse touro, ele traz um índice de mais de 140 libras de proteína e gordura combinadas nas filhas. O que significa isso? Que as filhas desse touro, em média, vão produzir essa quantidade que daria em torno aí de 60 e poucos quilos a mais de gordura e de proteína ao final de uma lactação. O que é um valor realmente muito, muito alto e que faz com que esse touro, obviamente, ajudou muito a esse touro conquistar essa primeira posição. Aragom, esse resultado, essa participação desse touro holandês, essa raça holandesa, como foi a disputa? Houve quantos touros que participaram? O que você pode dizer sobre o concurso? Na verdade, assim, como é que funciona? Os touros que têm filhas provadas, ou seja, filhas que tiveram lactação oficial computada nos Estados Unidos, todos esses touros estão concorrendo dentro dessa listagem ou dentro desse ranking. São mais de 5 mil touros ao total, onde a Houston canadense classifica ou ranqueia os touros do primeiro até o último colocado. Então, assim, é um grupo muito grande de touros que competem entre si a cada quatro meses. A cada quatro meses, a nova relação de touros top são apresentadas ao público ou são publicadas. E a lista que realmente desperta maior atenção são os 100 principais touros para esse índice. E você estar entre esses 100 já é um grande feito para aquele touro, ou seja, as filhas são realmente muito superiores à média da raça nos Estados Unidos. E para você se colocar em primeiro, no meio de mais de 5 mil touros, é realmente um feito extraordinário que merece todo esse destaque, principalmente quando a gente avalia que o Pursuit, além dessas filhas de alta capacidade de produção de leite, ele já produziu um número muito grande de filhos. Então, ele já vai deixar a sua genética bastante impressa na raça através também dos seus filhos e até netos. Nós já temos netos do Pursuit nascidos já no Canadá e que vão daqui a pouco começar a produzir sêmen também. Aragão, a coleta é feita no... Esse touro está no Canadá? Estão coletando lá? E a outra pergunta que eu faço é, já há material genético dele aqui no Brasil? Sim, o touro está coletando no Canadá, na nossa sede em Guelph, em Ontário, no Canadá, onde estão concentrados grande parte dos nossos touros da raça holandesa e da raça gérsei. Esse sêmen já está disponível no Brasil, já foi largamente utilizado no Brasil, o que eu diria assim é mais uma grande vantagem de todo aquele processo de genoma que a gente já discutiu bastante. A gente tem a oportunidade de trazer touros de uma idade nova e, obviamente, quando eles têm filhas em produção, já são touros mais zerados, a gente já teve a oportunidade de utilizar. Então, esse touro foi muito utilizado, principalmente nos últimos 18 meses, tanto na versão semi-convencional quanto na versão semi-sexada. Então, a gente já tem nascidas filhas desse touro aqui no Brasil e, muito breve, essas filhas vão estar sendo inseminadas, vão estar parindo e vão estar demonstrando aí a capacidade de transmissão desse touro para produção aqui no Brasil, aqui em solo brasileiro. Então, sim, esse touro já foi usado aqui, segue tendo disponibilidade, é um grande produtor de sêmen, tanto na versão convencional quanto sexada. Cláudio Aragon, prazer, é importante eu dizer isso novamente, viu, Cláudio? Obrigado, Aragon, você que é um dos homens fortes da CEMEX do Brasil, falando com a gente aqui do Mais Pecuária, parabéns mais uma vez a todos vocês, muito obrigado. Obrigado a vocês, Adão, mais uma vez parabéns aí pelo programa, excepcional qualidade, muita informação e é sempre um prazer estar conversando com vocês. Obrigado.